E aí galerinha do canal do Dino, se inscreva aí no nosso canal, deixa o like no vídeo Hoje eu vou estar com a primeira música Balavie, vóra lá Faz a coreografia, desce e rebola no baile menino Fica a vontade de chabar de bebida Faz tic-toc e convoca as amigas Sempre tem foto no story Ela é de Butch e eu de Mokkole De meia lua Eu de Epowatch To de Mizuno, ela é de Night Show Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, postei na régua por um deboche Oh, passei de nave e brisou no poste Gamo na minha bala loja De black peitada loja Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, postei na régua por um deboche Oh, passei de nave e brisou no poste Gamo na minha bala loja De black peitada loja Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, postei na régua por um deboche Oh, passei de nave e brisou no poste Gamo na minha bala loja Black peitada loja Faz a coreografia, desce e rebola no baile menino Fica a vontade e chapa de bebida Fica a vontade e chapa de bebida Faz tiktok e convoca as amigas Sempre tem foto no story Ela é de boot e eu de Moricore De meia lua e eu de Epowatch To de Mizuno, ela é de Mike Short Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, postei na régua por um deboche Oh, passei de nave e brisou no poste Gamo na minha bala loja De black peitada loja Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, postei na régua por um deboche Oh, passei de nave e brisou no poste Gamo na minha bala loja De black peitada loja Galerinha, se inscreva no meu canal Deixa o like aí E tamo junto, muito obrigado a todos Valeu, galera, e tchau